E aí galera, beleza? O que que tá falando é o Yanofobia? E hoje eu tô trazendo um vídeo diferente. Hoje eu vou trazer um vídeo de barra opinião, barra react, barra... é... pegando hype no que tá acontecendo no mundo aí afora. No mundo aí afora não, tá acontecendo no Brasil só, né? Bom... O que tá acontecendo aí? Podpar, um canal de podcast muito famoso aí, orquestrado pelo Igão e pelo Mítico, né? Acabou entrando em polêmicas alguns dias atrás por buceta. Por buceta não, por quê? É porque tipo assim, porque suponhentamos que você tem um podcast, você tem todas as ferramentas lá, mas você não tem preparo. Não, não é preparo. Nossa, eu falo que o canal de opinião se fode muito fácil, né? Tô comendo de falar uma merda aqui, ó. Tô tremendo, tô tremendo de medo. Tão falando que os caras não são profissionais o suficiente, porque tá relatos que eles não estudam os convidados, que eles fazem perguntas bobas demais. Mas, mas eu isso, ó... Por um lado, eu acho uma baboseira, pra ser bem sincero. Mas, por outro lado, eu acho que é o mínimo é você conhecer quem você tá entrevistando, né, mano? Sabe pelo menos o nome da pessoa. É o essencial, assim, saca? E parece que nem isso eles tão conseguindo. Pelo que eu tô vendo. Tá, brincadeira essa parte. Eles sabem o nome, sim, das pessoas. Mas, outras coisas importantes, eles não sabem. Mas, e é isso que acaba enfurecendo muitas pessoas aí no Twitter, né? E é esse o vídeo de hoje, mano. Vamos reagir a momentos vergonha alheia do Podpá, mano. Momentos vergonha alheia, o que coisas que... Coisas que eles não sabiam. Bora lá, mano. O primeiro post que eu vou reagir aqui é da Angélica. Dani Calabresa acabou com os caras do Podpá com classe, quando ela e o Pochá foram lá divulgar o filme e eles não tinham assistido. Nem fizeram nenhuma pergunta sobre o filme. Ah, e é paia. Tipo assim, de boa, eles não têm assistido o filme, né? Porra, não tem tempo, demora e tal. Mas, porra, não fazer perguntas sobre o filme, tipo assim, os caras ir lá pra divulgar o filme deles. E eles não fazer perguntas sobre o filme é meio tenso, né, mano? Aí, ainda pularam fora quando o Pochá chamou pra irem ao teatro. Caralho. Bora ver aqui, então, mano. Deixa eu aumentar o volume. Ó, o nosso filme, o palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Vocês nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não vão no cinema ver nós? Ó lá, vocês não vão. A carinha. Vocês gostam? A carinha dele. Olha lá a carinha dele. Ó, 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 ó. Dá pra vetor, né? A gente não vai com frequência. É, é porque eu não vai. Dá pra vetor, né? A gente não vai com frequência. Vetor. É mais vingadores. Eu não fui no cinema de fora. Vingadores. Nossa, tão lindo. Nem o brasileiro. Caralho. Tirando a saia justa. Mas você tá aproveitando. A saia justa. É isso. Não é maneiro? A gente vai estar em Barretos? Ah. Nossa, ó, mas daí foi e fez. E foi e fez. Não, então, se você vai assistir um filme, vamos pro teatro. Que tal a gente ir pro teatrozinho, né? Ver uma cultura, um pouco de arte, assim, né? Do cotidiano. Hum, 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 hum. Não, eu não vou pra teatro, não. Não, porque eu, eu e Gal e Mítico vamos estar em Barretos. Fazendo o quê? Não sei. Mutando a cavalo, talvez. Caralho, mano. Pô, mas aí, tipo assim, é foda, né, cara? Os caras lá querendo divulgar o serviço. Os caras nem saber, mano. Porque eu acho que, pô, é o mínimo, né? Que os caras deviam dar uma força pros caras sobre isso, sabe? Sobre o filme. Ai, nossa, eu não dou conta de fazer opinião, não, velho. É muito chato. Puta que... Enfim, mano, é porque, tipo assim, os caras vão lá divulgar o filme deles, beleza. E os caras, né, ao menos, saber do filme é meio foda. Tipo assim, eles sabem que eles estão indo lá pra divulgar um filme. Isso que é o foda. Não ter assistido o filme, tudo bem. Eu acho que isso não afeta em muita coisa, assim, não. Mas, porra, nem falar assim na conversa, assim, poxa, eu tô sabendo que vocês estão fazendo um filme, pá, né? Que legal. Fala mais aí um pouco. Onde é que eu posso assistir? Onde é que eu compro ingresso? Aí, pô, é uma coisa legal. Não é uma coisa profissional, mas é o mínimo, tá ligado? É o mínimo que você pode fazer. Bora ver outro. Poxa, mano. Esse aqui, esse aqui é do Barlaco Paco. Wagner Moura foi no Podpar. Olha lá. Wagner Moura foi no Podpar, mano. Wagner Moura. Tropa de Elite. Homem do Futuro. Altas obras brasileiras de grande patente, mano. Aí a moça aqui falou, The Dixon Rally. Se o Wagner Moura joga na minha cara a minha incompetência de não fazer o mínimo, que é pesquisar sobre a vida de quem eu vou entrevistar, eu não sei o que eu faria contra a minha vida. Vamos ver, mano. Vamos ver. Vamos ver este bafafá no mundo dos games. Mundo dos games, não. Mundo dos podcasts. Mundo da internet. Mídia social. Influência. Foda-se. Olha lá. Você não fez sua pesquisa de direito. Cara, já começa assim. Por quê? Vitória? Eu sou Vitória. Sabia. Quando fala assim. Caralho, já começa assim. Porque ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Caralho. Porque eu sou muito torcedor do Vitória. Muito? Muito. Tipo quanto? Caralho, de futebol. Tipo quanto? Tipo muito. Tipo 13. Tipo 13. Caralho. Mais que 10, né? Passou da... Mano. Cara, mas ele cobrar a pesquisa dos caras é meio foda, né mano? What the fuck, mano? Nossa, eu tô passando match agora. What the fuck, whatever. Oh, this sucks. Puta que pariu. Mas tipo, mano... Os caras deviam ter pesquisado pelo menos o fundamental. A base, tá ligado? O que é a pessoa, mano? Tipo assim, vai Grêmora. O que vem a primeira coisa que você tem na cabeça? Ator. E outras coisas, né? Porque tipo assim... Eu acho que até ajuda um pouco na conversa, né mano? Eles sabendo certas coisas. Adianta certas coisas pra ir direto ao assunto, saca? É porque tipo assim, ele fala assim... Ah, uma vez a minha filha... Aí eles falam... Ah, você teve filha? Como é que foi? Aí ele tem que voltar lá atrás pra ele voltar na história do que aconteceu da filha dele. É meio que isso que eu vejo, mano. Meio que isso, assim. Eu posso estar enganado. Vocês podem me xingar pra caralho. Mas é assim que eu vejo com os meus olhos. Então bora pra próxima aqui, mano. Novamente do Wagner Moura. É... Estava tendo uma conversa sobre Los Angeles, parece? Lá, Los Angeles, a qualidade de vida deve ser outra coisa. Mas não é Bahia. Puta merda. Isso aqui eu já até imagino quem falou, mas não é Bahia. Wagner Moura não pode ir par falando sobre o desejo de voltar a morar no Brasil após sete anos nos Estados Unidos. Será que disso eles sabiam? Que ele tava nos Estados Unidos? Eu acho que é o mínimo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas atualmente você tá morando aonde, mano? Em Los Angeles. Não sabia. Tá há quanto tempo lá? Vai fazer... Não sabia. Vou pro sétimo ano agora. Caralho, né? Nossa, sete anos. É. Tá fora. Já tá na hora. A gente sempre vai achando que vai ser pouquinho e... Mas por que cansou de lá? É porque eu não quero passar o resto da minha vida lá, né? De jeito nenhum. Em Los Angeles? Porra, eu também não passaria. Exatamente. As crianças não querem agora. As respostas. Cheio de amigos, cheio de... É. Então, tô numa idade que eles querem ficar lá. E lá a qualidade de vida deve ser outra parada também. É. Mas não é a Bahia, né? Mas não é a Bahia. Não é a Bahia. Porra, mas os caras metendo não é a Bahia de ficar o cu da bunda, né, mano? Eu entendi que é uma piada, mas porra... Caralho, é feitei isso, né, mano? Isso aqui eu não tenho muito o que comentar, não, velho. Isso aqui eu achei bem raso. Mas... Eles falaram óbvio. Tipo assim, nossa, Los Angeles. A qualidade de vida é outra coisa. Porra, é Los Angeles, né? Caralho. Bahia? Quer comparar com... Colocar pau a pau. Bahia e Los Angeles. É óbvio que nossa Bahia ia ganhar, né? Cleiton mora lá. Agora, esse daqui. Esse daqui. Esse daqui eu achei polêmico. Nossa, esse daqui, ó. Esse aqui a gente tem que ver juntos, porque esse aqui é o mais polêmico. Eu falei que, cara, não é possível, mano. Imagina você, tipo assim, você pegar uma pessoa que aprova pixações e colocar no podcast. Vamos ver, vamos ver, mano. Esse aqui é... Aqui, ó. Chequei. Ligão do podcast, podpá, é o assunto mais falado hoje na internet. Hoje com P. Isso se deve a frases polêmicas sobre pisa... Pixa... Pixa... Pichau. Pichação. Os caras só querem ser vistos. É só muito ódio. Vocês acham que nós é invisível? Nós é pintar essa São Paulo de preta. E aí, Brasil? O que me diz sobre isso? Vamos ver, mano. Esse aqui, pra mim, foi o mais bizarro, velho. Bizarro. O cara arrisca a vida pra tudo ir em um lugar mais alto, pra deixar o nome dele lá e falar aí, caralho, eu resisto. Arrisca a vida dele. Eu até um tempo atrás, eu tinha a visão sobre a pichação, que era a seguinte, tipo assim, muito foda. Mas no meu íntimo, eu ficava assim, tipo, mas mano, tá zoando o patrimônio, tá ligado? Mas é óbvio. Tem gente que trabalhou por isso e tal. E aí, eu fui começar a ver muita coisa de pichação. Não lembro se foi o cripta que falou, não lembro. Quando um moleque desse ia ter um nome num prédio desse. O prédio que o pai dele construiu. Aí o caralho nunca. Então, agora ele tem. É isso? Nossa, mano. Aí eu falo, caralho, mano. É surreal, mano. Os caras põem num crime. É só muito ódio, mano. Vocês acham que nós é invisível? Muito ódio? Eu ia pintar essa São Paulo de preta agora. E vocês vão engolir nós. E é mó bagulho que, tipo, eu vi você falando sobre a pichação, tipo, pichação é agressiva, é pra chocar mesmo. Ponte aguda e o caralho. Toma aqui, caralho. E aí, eu falei assim, é isso, mano. É isso. Porque, tipo, aquilo que você falou, ah, muita gente torce o bico, mas é porque não tá na pele do humano. E aí, quando eu vi o humano falando, eu tive só um pouquinho de coerência, eu falei assim, é isso, mano. Isso aqui me quebrou de verdade, velho. Porque, tipo, assim, mano, imagina, você comprou sua casa bonitinha, né, tudo tranquilo, o seu suor. Aí, você vai lá, muro limpinho, limpinho. Você dá uma limpada, joga uma aguinha até, sei lá, foda-se. Aí, no outro dia, chega um filho da puta e picha a sua parede. Pô, você vai pensar o quê? Pô, sacanagem, né, caralho? Puta que pariu. Mano, isso aqui não tem lógica, velho. Os caras apoiam a pichação, mano. Tem uma diferença muito grande de pichação e grafite, velho. Grafite é uma arte. Literalmente, é uma arte. Porque você faz o seu desenho com permissões, tudo direitinho, bonitinho, mano. Agora, você não tem permissão de nada, chegar no muro de um brother que você não conhece e pichar o muro dele e deixar um bagulho mó feio, mano. Pô, esse daí é de cair o cu da bunda. Uma vez, eu ouvi até uma reportagem, mano. Se você quiser, procure aí no YouTube, que se foda, uma entrevista, né, com um pichador. O pichador perguntou assim, você acha que isso é arte? É isso que é arte, que eu quero deixar o meu legado, minha arte, pá. Aí a mulher falou assim, ah, por que você não picha o muro de sua casa? Aí o cara falou, não, porque a minha casa é o meu patrimônio. A minha casa é o meu legado, tá ligado? Não pode, minha casa é o meu lugar sagrado. Uma puta filha da putagem, velho. No muro, é aquele ditado, né, no cu dos outros é refresco, mano. No cu dos outros é refresco. Enfim, velho, esse foi o vídeo, eu queria só demonstrar minha opinião, eu acho, não sei, sobre o pô de pá. Por um lado, eu acho que é um exagero e por outro lado, eu acho que estão certos. Não tenho o que negar. É só comprar com o flow, né, velho? Porque, tipo assim, o flow dá muito certo, muito grande o flow. Eu detesto o podcast, posso ser bem sincero. Não pare de ver muito tempo atrás. Essa é a minha opinião, espero que vocês tenham odiado. Me cancelem, porque eu sou péssimo em dar opiniões minhas. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e... E fui. Eu sei que eu sou bonito e gostoso. E eu sei que você me olha e me quer... AAAAAAAH! Música 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 Música